Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal E hoje vamos ter aqui a resolução da nossa Copa América Estamos nas quartas de final e vamos jogar contra a Venezuela Será que o Brasil sem nem mar passa ou não passa? Será que nós vamos conseguir ir até a semifinal? Pra saber de tudo isso, continua ligado aqui no canal Deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva se estiver chegando agora Pare de perder tempo e já se inscreva, beleza? E não liga minha roupa não, porque eu acabei de chegar do trabalho, tá bom? Então se liga aí rapaziada, já vem comigo aqui Vamos dar uma olhada no nosso plano de jogo Vamos ver aqui como é que estão os jogadores O Arthur já tá zoadaço e o Daniel Alves também Setinha vermelha e pra baixo ainda bem Que temos jogadores monstruosos aqui Por exemplo, a lã vai entrar aqui no lugar do Arthur E eu vou colocar aqui no lugar do Daniel Alves O Fagner, rapaziada Eu vou colocar o Militão, mano O Fagner jogou no outro jogo Vamos dar uma chance pro Militão que também pega ali na posição, beleza? Restante do time é esse mesmo que vai a campo Quero ver aqui também, mano Olha, estádio a gente vai jogar no Morumbi Agora que eu vi que tinha esse troço aqui, na verdade Vamos jogar no Morumbi Vou colocar aqui o uniforme A gente jogou com o número 1, jogamos com o número 2 Já jogamos com o número 3 Deixa eu dar uma olhada aqui Eu quero um pouquinho diferente agora aqui Vamos ver Ó, esse aqui é legal Vou jogar com essa aqui, ó A camiseta branca que parece que o Brasil vai estrear Vai estrear Lembrando que eu tô gravando esse vídeo A Copa América realmente começa hoje, tá? E eu não assisti ainda Mas parece que o Brasil vai estrear com essa camisa aqui E o celular não para O celular não para É o Todd, tem que ser o Todd, né, mano? Toddão, Toddão Mano, então é o seguinte, ó Camisa branca, calção azul com meião azul também E a Venezuela, cara Da hora esse uniforme aí, né, mano? Da hora, velho Vou deixar esse uniforme vermelho mesmo, beleza? Bora lá pro jogo, então, Brasil Vamos classificar, Brasil Pra você ligado na Globo Estamos em São Paulo No Morumbi Sounds enigmata Vamos lá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos Coutinho Vai mandar a bola na área A bola do Brasil Vai lá subir mais alto que todo mundo Mas a cabeçada não saiu com força Olha a Venezuela Vem chegando rapaziada Olha o perigo Boa Olha o Fagner Na primeira jogada do Fagner Ele já armou esse contra-ataque Junto com o Richardson Boa bola Vamos Richardson Vamos Richardson Olha a bola Nas costas Vamos Firmino Olha o Firmino Vai vai corta Cortou Vai 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 Meu Deus que eu não sei driblar no pé Esse velho do céu Pelo amor de Deus Eu preciso aprender Preciso aprender rapaziada O Brasil vem chegando O Alonso Coutinho Cruzamento na área Olha chegou do Firmino Que jogadaça do Roberto Firmino Moleque Que jogadaça do Firmino Mano Que isso 2x0 Bom Brasil Uma jogada Repetaculê Do Roberto Firmino 2x0 Brasil Olha a Venezuela chegando Rapaziada A marcação Tá em cima Vamos Vamos Fecha Ai molecada Vamos pegar Vamos pegar A Venezuela diminui Molecada A Venezuela diminui 2x1 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 Para a Venezuela E os caras vão vir para cima Felipe Anderson Alain Boa bola Para o Firmino Firmino achou O menino Couto Trouxe para o Pei Bom Bateu Nossa Que defesa Bonita Cara Que defesa E o Coutinho Está mancando A impressão minha Caramba Caramba Pensei em tirar ele Aquela hora Não tirei Agora Olha rapaziada Realmente Eu esqueci de acender A luz do fundo E o Felipe Coutinho Está reclamando De dor Na perna Mano Eu não tenho como Tirá-lo Não tenho como Tirá-lo Mas está no finalzinho Do jogo Então vamos cobrar Esse daqui E eu vou tentar Enrolar com a bola Aqui no ataque Sem a bola chegar No Coutinho Para ele não se machucar Vixe A Venezuela vai vir para cima 96 Beleza O que está aparecendo O nome do Coutinho Estou preocupado Estou preocupado Por que está aparecendo O nome do Coutinho Por que? E bug Que da hora Fantasma Coutinho Fenton Coutinho Por isso que é Bizarro Bizarro 2x1 Para o Brasil Molecada 56% De posse de bola A Venezuela Teve uma chance O Brasil Teve ali 4 Muito bem Jogamos bem Para caramba Agora eu quero saber É da semifinal Contra quem vamos jogar Fica aí Vamos saber Ah E antes Felipe Coutinho Jogador da partida 7.5 Por mito Então olha aí Rapaziada Os Estados Unidos Mandou o Uruguai De volta Estados Unidos Ganhou do Uruguai Por 4x1 Brasil venceu Por 2x1 Como acabamos de ver O Chile passou Pela Costa Rica Por 2x0 A Costa Rica Estava vindo muito bem Eu imaginei Que ela ia avançar Um pouco mais E a Argentina Sofreu Para ganhar Da Colômbia A Argentina Passou nos pênaltis 4x3 Para a Argentina Bizarro Contra quem Que a gente vai jogar Agora hein Contra quem Se liga Vai dar Brasil E Estados Unidos Eu confesso Que eu queria um Brasil E Uruguai Eu acho que ia ser Um joguinho mais apimentado Mais da hora Mas Vamos jogar Contra Os Estados Unidos Ou seja Temos a chance De pegar A Argentina Ou Chile No final Um dos dois Se a gente passar A gente pega um dos dois Mas será que daria um Brasil Argentina na final A gente vai saber Ainda no episódio de hoje Hoje a gente vai terminar Até ser campeões Aqui beleza Quer dizer Obviamente Que se a gente For campeão Não sei se vamos Ser campeões ou não Mas espero que sim Estou aqui dando duro Para que isso aconteça Vamos lá Vamos selecionar o uniforme O Brasil vai jogar Vai jogar de amarelinha Agora Mas vamos jogar com outro Amarelo com azul Amarelo com branco Amarelo com branco Vou jogar aqui com amarelo e branco E os Estados Unidos Vai jogar com o uniforme Número 1 deles mesmo Beleza Vamos dar uma olhada Nos jogadores O Felipe Coutinho Está ok Está beleza Está com a setinha Para cima O Paquetá Não está muito legal Setinha para baixo Vamos tirar o Paquemito Então E eu vou colocar O Felipe Anderson Que entrou bem Ali no lugar dele Vou colocar o Richardson Para jogar aqui No lugar do David Neres Hoje E o Firmino Cara Que está Malzinho ali Setinha para baixo Vamos colocar o Gabriel Jesus Que no vídeo anterior Entrou e imitou Gabis Jesus Entrou e imitou Então O time que vai a campo É esse daí Vamos lá rapaziada Vamos lá Que agora É semifinal Contra os Estados Unidos E a gente tem que passar Para a gente ir para a final Né mano Claro Márcio Claro Então Vamos para o Brasil Vamos passar Vamos para a final Como já vimos A abertura Os hinos nacionais Aí na primeira partida Para o vídeo ficar Um pouco mais dinâmico Aí eu vou cortar Tá bom rapaziada Para o sinal O vídeo fica Enrolando muito Aí Zero a zero Rola a bola A bola é Dos Estados Unidos Miranda fez uma falta Aqui rapaziada Será que vai vir Bola na área Ou joga de ensaiada Bola na área O Miranda mesmo Afasta de lá E resolve A bola veio aqui Com o Gabriel Jesus Está sozinho Está sozinho Chegou a ajuda Richardson Vamos Vamos Isso Isso Olha lá Boa Dominou Bateu Ai cara Olha o Brasil Rapaziada Tentando sair No contra-ataque 4 contra 4 Coutinho Ajeitou Boa bola Gabriel Jesus Invadiu Vai bater Mano Esse goleiro Está pegando tudo Está pegando tudo Está saindo que bateu Meio em cima Mas beleza Vamos lá Brasil Está vindo para cima Felipe Coutinho Capricha no escanteio Coutinho Bola Lá no Casemiro Subiu Tira de lá Zaga A bola vai voltar Daniel Alves Dominou Bateu Olha aí Foi meio que um balão Essa bola Olha o Arthur Na jogada Boa bola Boa bola Tem espaço Para o cruzamento Olha aí Caprichou A bola vai voltar Voltou Daniel Alves Felipe Anderson Bateu Defesaça do goleiro Ai mano Do céu Não conseguiu Domínio Brasil Está vindo Para cima Olha a bola Boa bola Boa bola Agora Agora Aí Gabriel Jesus Que assistência Para o Felipe Anderson Saiu o primeiro gol Do Brasil Rapaziada 1x0 Brasil Em cima Dos Estados Unidos Felipe Anderson É o nome dele Bem no finalzinho Final de primeiro tempo Rapaziada O gol Foi aí Bem no finalzinho 58% De posse de bola Aí para o Brasil Bem se defendendo Bem Olha os Estados Unidos Chegando Rapaziada Jogada perigosa Como marcar Isso Isso Tira Ai não Assim não Não tira assim não Boa Boa 75 minutos Rapaziada 75 minutos Olha o Gabriel Jesus Tem o Felipe Anderson Ai Nossa A bola não foi A bola do Conto não foi Matou no peito Bola voltou Felipe Anderson Boa bola Boa bola Dominou Bateu Tá lá Felipe Mito Anderson Teve tempo até Para pensar Teve tempo até Para pensar Antes de bater E bateu Bonito no cantinho Felipe Anderson Entrou Porque entrou Bem Entrou Entrou bem Legal desse time É que não tem cara Só se destacando Todos os jogadores Estão jogando bem O Firmino Gabriel Jesus O Alain Continho Felipe Anderson A galera toda Tá Mano Tá da hora Tá da hora Olha a bola Bola por cima Do Coutinho O Gabriel Jesus Olha aí A cavadinha na trave Cara Que lance Mano Que lance Final de jogo Rapaziada 2x0 Para o Brasil Os Estados Unidos Não jogaram Foi nada Não jogaram Foi nada O Brasil Dominou o jogo Todo Dominou o jogo Todo Mano Não sei que bug é esse Estou apertando nada O bagulho vai indo sozinho Os Estados Unidos Os Estados Unidos Caras Não deram Um chute A gol Não deram Um chute A gol Confesso Que não jogaram Nada Nada O jogo Eles tiveram Pós de bola Eles chegaram Mas sempre que ia concluir Tinha um jogador brasileiro Em cima Ali a defesa Do Brasil Se comportou Maravilhosamente Bem 2x0 Vamos ver quem foi O jogador da partida Que óbvio Foi o Felipe Anderson Com os dois gols E olha aí rapaziada Deu aquela final Que a gente queria ver O Brasil passou Dos Estados Unidos Por 2x0 E a Argentina Passou pelo Chile Por 1x0 Então obviamente A grande final Vai ser entre Brasil E a Argentina Estados Unidos E Chile Vão disputar O terceiro lugar Enquanto nós vamos ver Quem vai levantar Aqui a taça Dessa Copa América Então tá aí rapaziada Tá aí ó Lionel Mito ET Messi Contra Felipe Mito Coutinho Ah Esse jogo vai ser embaçado Mano Esse jogo vai ser embaçado Rapaziada Vamos dar uma olhada aqui Espero que todo mundo Esteja bem Pô Alisson No clássico Alisson Ó Não vai me querer Entregar a paçoca Ainda bem que a gente tem O Ederson aqui né mano Eu não queria tirar o Alisson Mas não dá pra colocar Ele pra jogar desse jeito O Neymar Tava empolgadão mano Pena que ele tá lesionado Não pode jogar Né Vamos dar uma olhada Quem mais está bem Aqui a rapaziada Tá tudo normal Tá tudo mundo normal Firmino tá empolgadão Marquinhos Dani Alves Tão bem empolgado O Alexandro Tá com a setinha pra baixo Então eu vou colocar O Alex Teles Ali no lugar dele Apesar de ser um jogador Excelente Né O Alexandro Vem rendendo bem Mas enfim É Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Beleza Final mano Final É a grande final Aqui Da Copa América Deixa eu dar uma olhada O estádio Vai jogar no Estádio Nacional De Chile mano Da hora né Olha que foto legal Muito da hora Volecada Vamos Brasil Vamos ser campeões Brasil Vamos ser campeões Vai Em campo Brasil Contra Argentina E vamos ser campeões Brasil A gente tem que se inscreva A gente tem que se inscreve Aplausos 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 a bola, 0 a 0, a bola é do Brasil vamos Brasil vamos Brasil, vamos trazer esse título para a nossa torcida Brasil olha a bola chegou no Daniel Alves vamos Daniel Alves você viu essa antecipação, o cara antecipou no carrinho, você é louco ai, ai, ai ai, ai, ai ai, 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 Brasil consegue tirar no primeiro lance a bola do ET, meu Deus vamos, vamos, boa o Alex Teles o Alex Teles, sai daí sai com essa bola daí final de primeiro tempo, rapaziada, 0 a 0 o jogo está complicado está truncado, está embaçado os dois times estão jogando bem, cara, uma oportunidade para cada lado o jogo está bem equilibrado no meio campo, mano vamos lá, vamos dar uma olhada se tem algum jogador cansado aqui vamos aí, cara o Coutinho está um pouco cansado eu já vou tirar ele, vou colocar o Gabriel Jesus, que entrou daquele jeito lá, bem pra caramba o Everton Cebolinha está zoado o Felipe Anderson está zoado é... cara, o que eu vou colocar ali, mano? eu vou colocar o Alain aqui no lugar do Arthur e vou colocar aqui o Richardson no lugar do Neves, mano deixar o Daniel Alves meio cansado ali vamos embora, vamos embora vamos pra cima da Argentina o que eu quero é título, mano eu quero é título olha a Argentina no comecinho vem pra cima tentou a bola boa, Ederson tira daí, tira, tira, tira boa, Ederson Ederson salvou o Brasil aqui no comecinho do segundo tempo, rapaziada salvando o Brasil, hein? salvando o Brasil o Brasil sai tocando a bola a bola chega aqui o Richardson tentou por cima ali a bola pro Firmino não deu certo e mano, a Argentina de novo opa aí, caramba não Ederson de novo vamos, vamos sai rápido lá em cima lá em cima isso isso ah, mano putz, eu não consegui selecionar o jogador que eu queria ainda bem que ele se assustou com a marcação saiu com o bola e tudo e agora vai ter alteração aí na Argentina, cara Benedetto vai entrar é, mano vamos lá, vamos lá vamos lá, Brasil vamos Casemiro opa, opa opa, opa e a falta, Juiz a falta lá, pô Miranda pelo amor de Deus Miranda não brinca aí não, Miranda Alex Teles boa bola Gabriel Jesus voltou no Teles Gabriel Jesus passou tá marcando olha olha ai meu Deus não vai dar não vai dar o show vai dar meu Deus meu Deus Argentina Moscou olha aí Daniel Alves tentou o corte mano foi desarmado rapaziada é embaçado esse jogo mano tá embaçado mano vamos lá vamos Brasil vamos Brasil vamos Brasil vamos isso Daniel Alves cruzamento na área pro Firmino cabeçada rapaziada final de jogo 0x0 aqui na final mano sem sombra de dúvidas o jogo mais difícil até aqui cara sem sombra de dúvidas o jogo mais difícil até aqui Argentina teve três oportunidades o Brasil teve duas 0x0 um impedimento pra cada lado que jogo meus amigos que jogo vamos lá vamos pra prorrogação vamos ver vamos pra cima não vamos desistir do sonho né mano não vamos desistir vamos Brasil Argentina vem chegando já no comecinho ai 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 boa 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 chega Gabs chega Gabs Gabriel chegou boa boa Gabriel Argentina tem agora um lateral bem aqui ofensivo rapaziada vai tentar o cruzamento vamos tirar vamos tirar essa bola pelo amor de Deus ah não ah não ah não acredito não acredito que entrou Benedetto cara mas será o Benedetto olha o gol que eu tomei mano não vai aparecer não tem replay aqui não sei porquê caramba rapaziada 1x0 pra Argentina na prorrogação olha a Argentina chegando de novo boa Marquinhos olha aí a jogada do Marquinhos é boa rapaziada a jogada é boa agora vamos Firmino vai Richardson fez a parede Paquetá bola no Firmino vai Firmino toca em cima Gabriel Jesus vamos aaaah moleque tá lá o empate é teste pra cardia com esse jogo rapaz você tá maluco meu irmão 1x1 rapaziada final no finalzinho no primeiro tempo da prorrogação Gabriel Jesus uma boa jogada do Brasil empata tá tudo igual tá tudo igual vamos lá pro último tempo da prorrogação a rapaziada deve tá exausta olha aí os jogadores estão exaustos exaustos moleque vamos lá vamos lá vamos pro segundo tempo Brasil vamos Brasil vamos Brasil eu acredito Brasil olha o Brasil rapaziada tem a chance agora olha a bola chegou no Firmino tem o Richardson mais atrás o Firmino tentou o toque não conseguiu a bola voltou no Brasil Firmino agora clareou agora tem espaço tem espaço Richardson ajeitou Alain capricha Alain final de jogo rapaziada 1x1 e teremos pênaltis teremos pênaltis mano é eu não esperava isso não mano a gente veio tão bem na competição e falei mano sei lá né imaginei realmente que conseguiríamos vencer sem prorrogação no tempo normal mas não deu 1x1 não tem nada perdido agora é pênaltis molecada vamos lá pras cobranças e vamos esperar aí que o Brasil consiga sair daqui com a vitória porque agora o coração vem na boca vem na boca mano vem na boca vamos lá 72 Alex Telles bate bem também eu não vou mexer eu não vou mexer eu vou deixar assim detalhe tá vocês sabem que eu não sou jogador de pés e eu não sei bater pênalti no pés eu vou aprender aqui agora na competição na final da Copa América que vai dar vai dar certo não vai espero que sim espero que sim Gabriel Jesus vai lá para a primeira aqui ó ao segurar RT RB isso aqui ao segurar RB o alvo aparecerá na tela ajuste X para chutar tá mas daí o goleiro vê né então vai rapaziada então vamos Gabriel Jesus vai partir Gabriel Jesus nossa no meio mano no meio chute saiu no meio saiu forte mas saiu no meio de bala vamos de bala caramba mano caramba velho vamos agora Richardson partiu bateu para fora meu Deus do céu não vou acertar um pênalti ô louco velho aí é triste hein mano aí é triste hein aí é triste vamos Ederson vamos Ederson peguei peguei tô no jogo tô no jogo tô no jogo Firmino partiu Firmino bateu ah mano eu tô perdendo pro lado a bola tá indo no meio cara se eu coloco muito ela vai se eu coloco pouco ela vai ah mano aí é triste hein pô vou perder vou perder a copa por não saber bater pênalti mano meu né o Messi partiu bateu Ederson de novo põe o Brasil no jogo mano do céu que isso cara que isso pelo amor de Deus tem que acertar um pênalti aqui vamos Paquetá Paquetá partiu Paquetá bateu ah não dá mano não dá se eu põe pro lado a bola vai no meio eu tenho que deixar apertado pra aparecer a bola lá onde eu vou chutar mano e agora rapaziada e agora mano Benedito Benedito vai bater aqui no outro canto bola Ederson Ederson de novo Ederson nossa o Ederson tá fazendo as defesas espetaculares mano espetaculares agora sobrou aqui no Casemiro eu tenho que chutar aqui assim então nossa vamos Casemiro partiu bateu olha lá mas daí o goleiro sabe onde eu vou chutar pô aí não dá aí não dá rapaziada do céu perdi nos pênaltis mano perdi nos pênaltis cara mas ó em minha defesa como eu falei eu não sei bater pênaltis é a primeira vez que eu bati pênaltis aqui no PES fazer o que? fazer o que? queria muito ter saído aqui com a vitória cara queria muito nossa o Brasil fez uma Copa América espetacular uma Copa América impressionante e perder nos pênaltis e o Ederson as defesas do Ederson e perder aqui nos pênaltis infelizmente foi complicado mas cara como eu falei acho que na final do Master City eu não vou download game jogar novamente aquela coisa eu quero que seja a parada real quero que vocês vejam o que eu estou sentindo tá ligado? não quero ficar forçando o sentimento infelizmente eu vou sair daqui triste hoje cara vou sair daqui triste mas feliz também chegamos até a final cara o Brasil jogou bem aí contra a Argentina e não deu e é isso vamos ver aqui se tem comemoração se tem os caras erguendo taça não tem como é que é eu acho que não vai ter nada perdemos nos pênaltis os caras fizeram um pênalti e eu não tive a moral de fazer nenhum que incompetência cara que incompetência enfim o Chile ficou aí com o terceiro lugar não teve cerimônia de erguendo taça nem nada eu acredito que é porque nós perdemos mas enfim rapaziada 1x1 Argentina campeã e Brasil eliminado aí na final eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like compartilha se inscreva no canal e é isso acho que vejo você no próximo tchau 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 tchau